Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Você só precisa ser apresentado, só isso? Você está prestando muita atenção a tudo ao seu redor e dando pouca atenção a este. Entretanto, a qualidade da sua vida é essencialmente determinada pela forma como você conduz com este aqui, sim ou não? Neste momento, que tipo de roupa você está vestindo, que tipo de carro você estacionou lá fora, que tipo de casa você mora, não determina a qualidade da sua vida? Neste momento, o quão alegre você está se sentindo internamente determina a qualidade da sua vida, não é? Nada foi feito a respeito disso? Você acha que isso vai acontecer como consequência? E você está estabelecendo metas impossíveis para a sua felicidade? Se eu tiver que ser feliz, minha esposa deveria ser assim, meu marido deveria ser desse jeito, meus filhos daquele jeito, o mundo de algum outro jeito. Bem, essas são condições impossíveis que você está definindo para a sua felicidade e sua paz. Agora que você se comprometeu com a paz, por que eu estou dizendo comprometido com a paz é... Porque muitas pessoas desistiram dos desejos de estar em êxtase ou radiantes, se eu estiver apenas em paz é o suficiente. Mesmo os chamados líderes espirituais estão dizendo que a paz é o objetivo mais elevado na sua vida. A paz não é o objetivo mais elevado na sua vida? Se você quiser desfrutar do seu almoço hoje, você deve estar em paz, sim ou não? Se você não está nem mesmo em paz, não há nada na sua vida que você possa fazer de uma maneira que vale a pena. Estar em paz essencialmente significa que você não está bagunçando sua mente. Estar em paz significa que seu sistema está tranquilo. Você sabe como conduzir sua mente, você sabe conduzir suas emoções, seu corpo e suas energias. Você está em paz? Não é uma tecnologia para foguetes? É a coisa mais básica? Você tem um cachorro em casa. Você dá comida para ele, ele senta pacificamente. Talvez não em êxtase, mas em paz. Muitas vezes eles estão em êxtase também. Sim? Se o seu cachorro é capaz de sentar em paz, ah, ele não precisa administrar minha fábrica. Essa não é a questão. Ele tem suas próprias coisas acontecendo. Veja, não tem nada a ver com a atividade externa que você está fazendo. Tem algo a ver com os sistemas internos, como eles estão funcionando. Essencialmente, isso significa que nem seu corpo, nem sua mente, nem sua química, nem suas emoções, nem sua energia estão recebendo instruções suas. Eles estão fazendo suas próprias coisas. Uma vez que a sua máquina não esteja em seu controle, é impossível estar em paz. Vou te contar uma coisa. Você entra no seu carro e agora você vai e quer virar para esse lado. Você faz isso com o volante e o carro vai para aquele lado. Você pode dirigir em paz este carro? Pode? Não, a ansiedade é natural, não é? Isso é o que aconteceu com o seu veículo. Está fora de controle. E para começar, você nunca fez nada para descobrir onde está o volante. Este aqui não é tão simples como um carro. Este é um super, super computador. Agora o problema é que a maioria das pessoas nem mesmo se preocupou em achar o teclado. Elas acham que se fizerem isso, de alguma forma vai funcionar. Quando lhe é dado uma máquina tão sofisticada, se você não conduzi-la corretamente, isso causará muitos problemas para você. Por acidente, ela está funcionando. Eu quero que você saiba disso. Este foi feito da seguinte forma. Se você manter suas mãos assim, a respiração acontecerá de um jeito. Se você simplesmente virar, o jeito como respira, o próprio padrão respiratório muda nos seus pulmões. Você pode tentar, se quiser, quando você tiver tempo. Deste jeito e deste jeito. Eu estou dizendo que tudo que você faz, mudanças fundamentais estão acontecendo nesta máquina, porque é uma máquina muito sofisticada. É mais do que uma tela sensível ao toque. Se você apenas desejar, acontecerá. Quando você tem uma máquina tão sensível e sofisticada, e você está operando como um ferreiro, então estar em paz parece ser difícil. A paz não é o objetivo mais elevado na sua vida. É o requisito mais fundamental. Nunca estabeleça a paz como o objetivo mais elevado. Se você fizer isso, você só vai descansar em paz. Você deve saber que estar em paz é a primeira coisa na sua vida, não é? Se você quer fazer qualquer coisa sensata na sua vida, se você quiser conduzir qualquer situação em sua vida com sensatez, estar em paz e feliz é fundamental. Uma coisa tão fundamental está subindo aos céus hoje em dia. As pessoas acham que vão ficar em paz em outro lugar, não aqui, porque você nunca prestou atenção nesta máquina? Nunca prestou atenção ao mecanismo interno de como um ser humano funciona? Em qual é a base de tudo o que está acontecendo dentro de você? É preciso um pouco de atenção. É por isso que nosso programa básico é chamado de Engenharia Interior. Nós engenhamos o mundo inteiro da maneira que queremos. Surgiu muito conforto e conveniência, mas não surgiu o bem-estar, não é? Porque o bem-estar não virá. O bem-estar só virá quando este for engenhado da forma que você quer. Só então você conhecerá. Agora, o contentamento não precisa ser trazido para a nossa vida como uma ideologia. É apenas que, se suas aspirações se tornarem ilimitadas, se sua aspiração e seu desejo não forem seletivos, desejarem simplesmente tudo, então, naturalmente, você não se limitaria somente à fisicalidade da existência. Quando ele não é mais seletivo, o desejo simplesmente se torna uma poderosa energia para a expansão, para irromper este ser que está se contendo com o contentamento. As pessoas estão tentando atingir contentamento em níveis diferentes, em diferentes fases da vida. Por favor, veja isso. O que você chama de contentamento é apenas contenção. Você tenta traçar um limite de um certo, de um semblante de sanidade para si mesmo. Mas, essa limitação lhe satisfaz e lhe dá sanidade apenas por um curto período de tempo. Depois terá de se expandir. Do contrário, não vai funcionar. Aos 20 anos, o que quer que você pensasse que seria o seu contentamento, ele continua a ser seu contentamento quando você chega aos 30? Quaisquer que sejam suas ideias de contentamento, aos 30, ainda é o seu contentamento aos 40? A não ser que você esteja indo ladeira abaixo. A menos que sua vida seja um fracasso total, daí, então, a sua ideia de contentamento irá se degradar. Mas, se você estiver em ascensão, suas ideias de contentamento continuarão a se expandir, não é? Se você for um fracasso em sua vida, somente assim sua ideia de contentamento se torna reduzida. Caso contrário, está constantemente se expandindo. O contentamento é apenas uma forma cautelosa de lidar com o ilimitado. Você está sendo cauteloso? Você quer ir em direção ao ilimitado em prestações? Em prestações, se você buscar o infinito, você é um caso perdido. Pois, ninguém nunca chegou no que nos referimos como infinito, contando 1, 2, 3, 4, 5. Em prestações, você não vai chegar ao infinito. Isso não pode acontecer pela própria natureza das coisas. Se você escolher ir em prestações como um meio rumo à natureza ilimitada ou infinita, você se tornará apenas uma contagem sem fim. Isso é tudo o que pode acontecer. Uma contagem sem fim irá lhe cansar um dia. Apenas conte e veja. Hoje, comece a contar agora. Não pare. Apenas continue contando no seu próprio ritmo. Não no meu. No seu próprio ritmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Comece a contar. Não pare. Você verá até onde consegue ir sem se cansar. Não exaustão física. Estou dizendo que você simplesmente se cansará de contar porque você sabe que isso não está lhe levando a lugar algum. Então, o processo de desejo é um processo ilimitado. Mas você o está limitando sendo seletivo sobre seus desejos. Desejo isso, desejo aquilo, desejo aquilo, desejo aquilo. Mas não isso, isso e aquilo. Se você eliminar a natureza discriminatória do seu desejo, se você se sentar aqui agora e não desejar nada em particular, apenas deseje tudo, simplesmente tudo, veja se sua mente consegue fazer isso. Não deseje nada em particular. Simplesmente deseje por tudo. Em primeiro lugar, você não sabe o que é tudo. Ninguém sabe o que é tudo, não é? Tudo o que você conhece e tudo o que você não conhece. Apenas deseje por todas as coisas que você conhece e não conhece. Você verá desejo, a energia que você chama de desejo, torna-se uma força poderosa para se tornar meditativo. Meditação, devoção é apenas isso. Um desejo sem um objetivo. Um poderoso desejo sem um objetivo. Se seu desejo, se sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Se você está no processo espiritual, não existe essa coisa de contentamento. Não existe essa coisa de isso é suficiente. Ganância é a regra. Tudo bem? Embora ganância seja uma palavra ruim. Não, mas a ganância é a regra. Porque o desejo infinito é geralmente considerado ganância. Mas não é verdade. Ganância é ir em prestações. Se alguém está pegando prestações maiores do que as suas, você considera isso ganância, não é? Sim ou não? Sim ou não? Se alguém está optando por prestações maiores do que as suas, você considera essa pessoa gananciosa. Se elas estão indo no mesmo nível de prestações que você, você considera isso competição. se alguém está indo em uma prestação menor que a sua, você chama isso de incompetência. Não é? Alguém está pegando, eles apenas desejam esse tanto, quando eles são bem-sucedidos, eles vão para este tanto, você olha para ele e então, ele não é da minha turma. Alguém está indo no mesmo nível de prestações que você, isto é competição. Alguém está indo a largos passos, ganancioso. Então, ganância é um termo muito relativo. Todos estão atribuindo um certo nível de desejo como se fosse ganância, de acordo com seus entendimentos, de acordo com suas limitações. No meu vocabulário, não existe isso de ganância, porque eu sinto que um ser humano deveria buscar nada menos do que tudo. e quando ele está buscando tudo, coisas pequenas não irão chamar a sua atenção. Ele não estará pensando em comida, não estará pensando em dinheiro, nem em propriedades. Ele estará pensando na possibilidade mais elevada, nada menos do que isso. Mas eles querem ensinar um, dois, três, ABC, Merit e um carneirinho. Eu disse, eu não me importo se Merit tinha um carneiro ou não. Vocês não vão lhe ensinar nada. Então, ninguém ensinou nada a ela. Ela é todo ouvidos, todo mundo a tratava, porque se você não tem nada a ensinar, você tem que tratar alguém como seu igual. Então, ela cresceu. Por volta dos dois anos e meio e três anos de idade, ela conseguia dizer, decorado, uns 700 a 800 nomes, todos de adultos, ela achava que todos eram seus amigos. Porque todo mundo falava com ela como se ela fosse uma adulta. E eu não a teria mandado para a escola, mas minha agenda ficou totalmente louca e eu tive que colocá-la em alguma escola. Então, quando ela tinha 12, 13 anos de idade, um dia ela voltou para casa e algo tinha acontecido na escola que a perturbou. Então, ela veio e... veio até mim e disse, você está ensinando a todos tantas coisas? Você não está me dizendo nada? Eu disse, veja, eu não faço isso sem ser solicitado. Agora que você veio, apenas sente-se. Isso é tudo o que você precisa saber. Nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você. Ela olhou para mim assim, e você? Esse tipo de coisa. Eu disse, especialmente eu, porque no momento em que você me olhar como se eu estivesse acima de você, você deixará de me perceber completamente? Se você olhar para mim simplesmente do jeito que sou, haverá muito valor nisso? Se você me olhar como se eu estivesse acima de você, o que você vai fazer? Provavelmente tirar minha fotografia e pregá-la na sua parede, como você faz com tantas pessoas que são de valor nesse mundo. Você simplesmente olhe para mim pelo que sou, não me olhe como se eu estivesse acima de você? Nem olhe para ninguém como se estivesse abaixo de você? Isso é tudo. Nunca olhe para nada como se estivesse acima de você nem abaixo de você. Se você vê tudo simplesmente do jeito que é, tudo terá um valor imenso. Todos têm um lugar e um valor em suas vidas, não é? Cada criatura tem valor. Por não percebermos isso, quantas coisas nós destruímos neste mundo simplesmente porque pensamos que isso tem valor e isso não tem valor. Não existe nada aqui que não seja valioso. Tudo tem seu valor. Talvez você não seja capaz de vê-lo. portanto, não se estabeleça assim. Você versus o resto do mundo. É uma péssima competição para entrar. Você quer ser o número um neste planeta. É um lugar horrível. Todo mundo abaixo de você e você por cima. É um bom lugar para se estar? Eu acho que é um lugar doentio. Essa atitude de querer estar à frente de alguém precisa sumir. Bem, para se divertir em um jogo ou algo assim, você compete. isso é diferente. A vida não é uma competição. A vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada. Se você pensa que a vida é uma corrida, você deve estar na linha de chegada hoje. Eu posso lhe dizer como? Você quer chegar lá? Não. Isto não é uma corrida. Este é um tremendo privilégio de termos vindo como seres humanos. Isso significa que nossa capacidade de experienciar a vida é de uma proporção muito maior do que de qualquer outra criatura neste planeta. Esse é o significado de quem somos. Sim. Nós podemos experienciar a vida de maneiras muito mais vívidas do que como uma formiga pode experienciar, como um gafanhoto pode experienciar, como alguém mais pode experienciar. Este é nosso privilégio. Em vez de experienciar a vida, estamos tentando ganhar a corrida. Se você ganhar a corrida, você deve estar no crematório hoje. Você não precisa de nenhuma autoestima. Nesta cultura, se você não sabe disso, pode haver pessoas com nomes como este. Haverá um Ramadas, um Krishnadas, um o que seja. O que isto significa é que as pessoas estão conscientemente assumindo o nome de um escravo, porque um escravo alegre com disponibilidade é um tremendo ser humano? Somente alguém que foi escravizado por alguém. Isso é um caso diferente. Mas voluntariamente, eu estou disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária neste mundo. É um escravo maravilhoso, não é? Eu sou um. Suponha que um pé de manga queira se tornar como um coqueiro. Seria um pé de manga horrível, porque com um galho assim, nenhuma manga brotaria disso. Uma mangueira é assim. Um coqueiro é assim. É assim que deve ser. Isso tem acontecido porque, de muitas maneiras, as pessoas têm metido essas coisas em sua mente, o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é pequeno, o que é para cima, o que é para baixo. Por causa disso, você nunca prestou atenção a todos os aspectos da vida, no sentido, talvez, pessoas das humanas e advogados. O que você é? Ah, o pessoal da contabilidade. Você nunca prestou atenção a essas coisas? Eu passei muito tempo prestando atenção a tudo quanto é tipo de criaturas, formigas, gafanhotos, minhocas e tudo mais. Se você observar, digamos, uma formiga, ou vamos pegar algo um pouco mais que uma formiga, como um gafanhoto, é mais fácil de vê-lo. Se você olhar para ele com atenção, quem quer que tenha criado este gafanhoto? Prestou tanta atenção a um gafanhoto quanto prestou a este aqui? Por favor, preste atenção e veja. Quando a fonte da criação deu igual atenção à formiga e a você, quem diabos é você para pensar que uma formiga é uma criatura inferior e você é um super-ser humano? Por que você está fazendo este julgamento? A criação não fez este julgamento. Você pode pensar que é superior simplesmente porque, de uma forma ostensiva, você está caminhando neste planeta, mas isso não é verdade. O fato é o seguinte. Veja, se todas as minhocas deste planeta, agora mesmo, se todas elas morrerem, todas as minhocas, em cerca de 12 a 18 meses, toda a vida neste planeta cessará a tudo, incluindo você e eu. Suponha que todos os insetos morram hoje. Dentro de algo como dois anos e meio a quatro anos, toda a vida cessará. Mas se todos os seres humanos morrerem, o planeta florescerá. Sim, nós fazemos bons trume. Se os seres humanos desaparecerem, pelo meio deste edifício, as árvores vão crescer, não é? Sim ou não? Tudo florescerá. Então, quem diabos está lhe dizendo que você é a vida mais importante? Essa ideia de que o cosmos é centrado no homem é uma ideia estúpida? Neste cosmos, até mesmo esse sistema solar é uma pequena partícula. Amanhã de manhã, se todo o sistema solar evaporar, ninguém notará isso. isto é o quão pequeno ele é nesta pequena partícula. O planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, bengaluru, é uma super micropartícula. Nisto, você é uma grandíssima pessoa com uma grande autoestima. isto é, isto não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Essencialmente, é apenas isto. você se meteu num lugar onde a maioria dos seres humanos está neste lugar. Você se coloca num lugar onde você não consegue lidar com o seu próprio processo de pensamento e com suas emoções. Apenas isso. Você encontra pessoas de 50, 60 anos que ainda não descobriram como lidar com seus pensamentos e com suas emoções. Estas são faculdades básicas. Quando diabos é que você vai aprender a usar o seu pensamento e a sua emoção. Suponha que você tenha 20 anos de idade e ainda não sabe como usar os seus dedos. As pessoas dirão que você é uma pessoa com deficiência, não é? Seja qual for a sua idade e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, você também é uma pessoa com deficiência? Alô? Você é ou não é? Você é? Você mesmo está se debilitando? A razão pela qual isso aconteceu é simplesmente porque você criou divisões que não são naturais na existência, que não existem em nenhum outro lugar exceto na mente humana. Sim? Em nenhum outro lugar isso existe exceto na mente humana. Porque você é uma menininha, posso chamar você de menininha? Sim, pode. Estou dizendo a vocês, meninos, ela não é uma menininha, para mim ela é uma menininha. Quando a minha filha estava crescendo, ela cresceu comigo viajando por todo lugar. Quando ela tinha três meses e meio de idade, ela viajava sozinha comigo. Eu dirigia por toda a Índia com ela amarrada no banco do carro. Então, ela cresceu dessa forma. Todos os dias estávamos numa família diferente. As pessoas são maravilhosas, mas existe um problema com os adultos. No momento em que eles veem uma criança, eles querem ensinar a criança algo que não funcionou na vida deles. Você tem que ver, essa necessidade é tão compulsiva. No momento em que eles veem uma criança, eles têm que ensinar. Eles têm que ensinar. Então, eu criei uma regra. Veja, você pode brincar com ela, o quanto quiser. Pode falar com ela. Mas ninguém vai ensinar nada a ela. Mas Sadhguru, ela não aprenderá nada. ABC, pelo menos 1, 2, 3. Eu disse nada de 1, 2, 3. Então, eles disseram, ela não saberá contar nem mesmo os dedos dela. Eu não me importo. Se ela não souber como contar os dedos, desde que ela saiba como usar os dedos, eu não me importo. Ela acha que tem um milhão de dedos. Qual é o meu problema? Não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins. Por quê? Hábitos significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. quando você sente sede, você bebe água. Não, não, não assim. O médico lhe diz todos os dias três litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. Algo tão simples. Mas não, não, não. Está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom. É cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele. Mas, se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Por quê? Você tem seu senso estúpido de disciplina. Agora, mas, Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às seis horas, eles vão acordar ao meio-dia. É verdade. É verdade. Você tem que acordá-los às seis horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas, se você quiser fazer bem, é um jogo fino. A mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos, Sadhguru, de forma consciente, às seis horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às sete horas? bem, há muitas situações no mundo não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Se não, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às sete horas. Isso aconteceu. às sete horas, não às seis horas. Uma mãe veio pela décima vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, Mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. Os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam. Eu não quero ir para a escola. então a mãe disse, não, você tem que ser responsável, você tem que ir para a escola. Afinal, você é o diretor. Para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente. pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações, mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. A questão é como podemos traduzir os conhecimentos da Gita, a filosofia de Krishna, para o aumento dos negócios na Índia. Eu não li a Gita, então, eu realmente não li. sinto muito porque para mim, a minha própria visão nunca me falhou, então, eu sempre me mantive longe de todas as Escrituras porque eu não queria me confundir com uma coisa ou outra. A única coisa que eu aprendi e continuo fazendo é se eu olho para alguma coisa, se eu olho para uma pessoa, eu conheço o seu passado, presente e futuro. Esse é o nível de atenção que estou prestando a elas. Eu não olho assim. Quando eu olho, eu olho completamente com tudo que tenho. Se você prestar atenção suficiente, não existe nada que não possa ceder. Então, eu nunca tive nenhuma razão ou necessidade de ir à procura de Escrituras ou algo assim. Com todo, com todo o respeito e consideração por elas, não é que eu seja avesso a elas, simplesmente não tive o tempo. Como este processo todo começou foi quando eu era muito jovem, eu percebi que eu simplesmente não sabia de nada. Veja, se você percebe que você não sabe, se há uma percepção em escala real que você não sabe de nada, prestar atenção será natural. Por que você sabe tudo? Ah, você conhece esse cara, você sabe isso, 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 existem pressuposições e pressuposições. Bem, eu tenho utilizado isso de uma maneira diferente, mas mesmo que você esteja fazendo negócios, mesmo que seja para fins de negócios, a única razão pela qual um ser humano parece ser todas as oportunidades parecem estar indo na direção dele e não de outra pessoa, é simplesmente porque ele é capaz de ver e as outras pessoas não. Não é que não esteja lá para os outros? Um é capaz de ver e os outros não são? então essencialmente um líder significa que você é capaz de ver algo que os outros não são capazes. Portanto, atenção sem intenção. Simplesmente estar atento é isto que estávamos tentando fazer à tarde. não prestar atenção a algo, apenas praticando a atenção, um nível muito elevado de atenção, onde há uma atenção desfocada, mas quando você a foca em algo, praticamente tudo há de ceder. Não há outro caminho para essa atenção. portanto, eu sempre foquei em aperfeiçoar e aguçar a minha atenção, nunca na retenção, porque o que você acumula não é você. Essencialmente, você sabe que você existe apenas porque você possui algum sentido de atenção agora, não é? Suponha que você adormeça e perca sua atenção. Você nem sequer sabe que você existe. Portanto, a base de sua própria existência é a atenção e esta atenção não precisa ser hipotecada por nada. Você só tem que afiar a atenção. Veja, se você tem uma faca em suas mãos, não há tal coisa que você tenha de cortar apenas maçãs com isto. Se você tem uma faca afiada o bastante, você pode cortar o que quiser, mas o importante é que a faca esteja suficientemente afiada. Portanto, se a sua atenção está suficientemente interessada, não em algo ou no outro, se a sua atenção se tornou muito aguçada, se você deseja fazer um certo tipo de atividade, você pode fazê-la com sucesso. Eu acho que devo dizer algo sobre as minhas próprias empresas que tive um dia. Minha empresa começou quando eu tinha oito anos de idade. Por causa de um estranho tipo de orgulho em mim, eu nunca, jamais, peguei uma única rúpia como mesada dos meus pais. eu comecei a ganhar dinheiro quando eu tinha seis, sete anos de idade. Aos oito, eu era um empreendedor realizado. Coisas simples. Até hoje, sou conhecido em Mysore porque apanhei serpentes nas casas de todo o mundo. Se eu apanhava uma serpente, eles me davam vinte e cinco rúpias. Nos anos sessenta, vinte e cinco rúpias são um milhão de dólares para uma criança de sete, oito anos de idade. eu simplesmente estava no topo do mundo. Então, existe um instituto de pesquisa de alimentos, CPTRI. Todos os sábados à tarde, eu estava lá, eu apanhei quatro, cinco serpentes. Eles as mediram, eu tenho que mostrar assim. Se tiver mais de um metro, eu recebo cinquenta rúpias. Menos de um metro, eu recebo vinte e cinco rúpias. Numa tarde, eu ganharia de cem a cento e cinquenta rúpias. Eu não sei se você consegue imaginar, cento e cinquenta rúpias para uma criança de oito, dez anos, nos anos sessenta ou setenta, era como um milhão de dólares hoje. Era muito. E eu me envolvi com tantas coisas, praticamente tudo que aparecia no meu caminho. Eu devo lhe dizer, eu criei uma pequena empresa que cresceu, que se tornou um grande negócio. Depois da minha universidade, onde eu não aprendi nada, mas eu passei. A única coisa foi que, até então, eu tinha cruzado a Índia em minha moto e, de repente, eu percebi, quando cheguei nas fronteiras da Índia, eles me pediram por algo diferente da minha carreira.